Voei como ave perdida Mil vezes voei Morri, peito ave ferida Mil vezes morri Bati, outra vez contra o muro Na louca tentativa de te encontrar Errei, mil vezes encerrarei Nessa louca aventura de viver pra te amar Vem pros meus braços te espero Você é tudo o que quero Tudo o que fiz não valeu Se não vou te esquecer Traz seu corpo pro meu corpo Traz seus beijos pros meus beijos Venha me fazer a louca da meu desejo Bati, outra vez contra o muro Na louca tentativa de te encontrar Errei, mil vezes encerrarei Nessa louca aventura de viver pra te amar Vem pros meus braços te espero Você é tudo o que quero Tudo o que fiz Tudo o que fiz não valeu Se não vou te esquecer Traz seu corpo pro meu corpo Traz seus beijos pros meus beijos Venha me fazer a louca tentativa de te encontrar Venha me fazer a louca da meu desejo Venha me fazer a louca da meu desejo Venha me fazer a louca da meu desejo Obrigado.